Alô amigos, estamos aqui novamente para mais um Flávio Convida e hoje com a satisfação de receber meu querido amigo, grande músico, compositor, Celso Silva. Celso, o microfone e as câmeras aqui a sua disposição. Obrigado, obrigado Flávio, muito ilusangeado pelo convite, muito feliz por estar aqui com você. Nós estamos muito felizes também. Um grande abraço a todo o seu público, que agora é meu também. Exatamente. Então vamos começar, o que você canta para a gente para começar? Vamos fazer um clássico aqui da nossa música popular brasileira. Aliás, lembrando aqui que nós temos a nova lei agora para defender os artistas, que é a lei Aldir Blanc, não é isso? Grande lei. É, então. Então nós vamos cantar uma canção dele aqui. Aldir Blanc e João Bosco, Bêbado Equilibrista. Maravilha. Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mata Borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco O bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Brasil, meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Ah, mas sei Que uma dor assim Pungente Não há de ser Inutilmente A esperança A esperança A dança Na corda bamba De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar A asa A esperança A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Opa, Celso Silva Mandando um violão competentíssimo Cantando muito bem Tá maravilha, rapaz Obrigado A noite de Iguará Tá contando com gente boa Como você Pode ter certeza Obrigado Perto de você Aí eu tenho que caprichar Mais de nada De nada Mas, Celso Fala do que você tem feito Tem tocado a noite Bom, até o começo Da epidemia, né? Pois é Pois é A gente teve que interromper Aquele trabalho Que a gente já vinha fazendo Devido à pandemia É, aí eu tenho Trabalho Esse trabalho solo De voz e violão Tenho trabalho Com o grupo Aliás A gente tá falando De interrupção aqui O último O último show Que eu fiz Foi justamente Com o Canto Samba Que foi a comemoração Dos nove anos De aniversário Do grupo Do grupo Já nove anos? Foi nove anos Já estamos caminhando Pra dez Graças a Deus O grupo conta Com quantos Componentes? Olha, nós somos O grupo Base mesmo Nós somos Com quatro Quatro elementos Sou eu Faço a voz De frente O violão Temos o Léo Sabino Meu filho Que é percussionista Isso Grande percussionista Obrigado Toca muito bem É modéstia Firo de peixe É modéstia Aliás Ele é até considerado Que um dos melhores Ritmistas Daquela cidade No momento Ele toca Escola de samba Imagina se não ia tocar Claro Boneco Boneco É isso aí Boneco Lá na frente Nós vamos voltar Pra falar do boneco Isso Aí tem o Valdemar Que é o nosso Grande mestre de sala Aqui de Guaratinguetá Aliás Excelente Pandeirista Também Percussionista Valdemar É ótimo Isso E temos o Alexandre Mazanetti Que faz um cavaco Paleta de ouro Ele é maravilhoso Bom Ali é Família de Peixe grande Todo mundo é muito bom Desde o tempo Do Hélio Mazanetti Meu amigo Saudoso amigo Com certeza Desde o tempo A música já Faz parte da raiz Daquela família Maravilhosa Exatamente E composições Eu tenho ouvido Algumas coisas suas E tenho ficado encantado Inclusive Uma que você postou No Facebook Eu não lembro o nome Mas eu gostei muito Ah é o Canto de Amor Isso É a última canção A última obra Que eu lancei A penúltima Vai na penúltima É sempre penúltima É sempre penúltima É sempre penúltima Já aprendi mais uma Você faz pra gente? Opa Vamos lá Chama Canto de Amor Aliás Vou mandar um Aproveitar aqui E mandar um abraço Pra toda a galera Que me ajudou Na gravação Aliás O Fábio Gomes Que é um grande Violoncelista Ele fez um arranjo Maravilhoso O arranjo ficou ótimo Muito bonito Mas ficou muito bom E mandar um abração Pra toda essa galera O Gusset Codas O pessoal colaborou Bastante O pessoal Precisa ficar esperto Eu ainda vou procurar Todo mundo Pra fazer um convidado Aqui comigo Opa Legal Só fera Ela é assim Vem Vem Que o meu amor Te espera Minha palavra É sincera Ouça o meu canto De amor Vem sorrir Vem sorrir Pra mim Com seus braços Vem rolar Nos meus Não me deixe Pelo amor De Deus Quero mais viver Vem sorrir Vem sorrir Vem sorrir Pra mim Com seus braços Vem rolar Nos meus Não me deixe Pelo amor Pelo amor De Deus Quero mais viver Em paz Amar é bom Eu sei Se receber E amor Se dar A luz Da união Então vai iluminar A nossa felicidade Que finalmente Vamos encontrar E a sorrir Toda a cidade Esse nosso amor Vai encantar Que maravilha Rapaz Você sabe que Eu Cada vez que eu Ouço Produções Como essa sua Eu boto mais fé Ainda nos músicos De Guaratingatá Guaratingatá Tem muita gente boa E a gente tem que fazer Um trabalho Pra divulgar Todo mundo É verdade Tenho certeza Que a maior parte Da população De Guará Não conhece Um trabalho lindo Desse Como você faz Como tantos outros Grandes compositores Que a gente tem Que praticamente Só parece na época Do carnaval É verdade Primeiramente Agradecendo A todos esses Ologistas Pra mim Toda elogia É muito bem vindo Vindo de um mestre Como você Com a categoria sua Mais ainda Na realidade Não tem gratuidade Nenhuma Dessas elogias Porque a música É muito boa Obrigado E parabéns mesmo Mas a gente até Você me permite Fazer um breve comentário Sobre isso Que a gente ouve Muitas pessoas falarem Tem um fundo de verdade Lógico As pessoas falam assim Ah não se faz música Mais como antigamente Ah a gente não ouve Porque hoje o mercado Ele só coloca Aquela música comercial Então Mas assim Pagode bela cueca Pois é Só que é o seguinte Na verdade Existem sim Além desse trabalho Aliás Como trabalho meu E até melhores que o meu Tem muitos aí Só que eles não aparecem Mas acontece que A grande mídia Não tem o menor interesse Em divulgar Ela quer Fazer um produto De fácil Absorção Por parte do público E para poder Colocar outra coisa Porque na verdade Quem tem que aparecer A mídia Não é o O conteúdo Que ela Exibe E isso é muito ruim Mas Por exemplo A existência agora De canais Como esse nosso E tantos outros Seus Inclusive É uma saída Para que a gente Possa divulgar O que realmente É bom É verdade E é isso aí E a noite de Guará Como é que está Ah Flávio Bom Nesse momento é óbvio Está parado Como todo lugar Eu até Até entendo Que Que esse trabalho Nosso De música ao vivo Eu acredito Que vai Nós vamos ter Um novo modelo E também Deve demorar um pouco Para a gente Voltar ativa Realmente Naquele trabalho De tocar ao vivo E tal Mas será que Vai voltar No modelo Que tenha O reconhecimento Monetário Do trabalho Do artista Porque Acho difícil Acho difícil Porque Infelizmente Como Como sempre foi Até 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 esse momento Em que a gente Vinha atuando Até o início Do ano Pelo menos Aqui em Guará Que a gente atua mais Na verdade Assim Pouco reconhecimento Financeiro mesmo Mas a gente Passa nos bares Que tem música Ao vivo Os bares Estão repletos E Vocês não recebem O couvert artístico? Pois é Esse é um dos Grandes problemas Eu até já Já Tive a iniciativa De conversar Algumas vezes Com proprietários De casa Mas assim Eu entendo Que Existe Um equívoco No entendimento Dos donos De casa Porque assim Eu penso Que se você Cobre um couvert Artístico Você está cobrando Porque você tem música Se você tem música Então quem tem direito A esse couvert É o músico É ele que está gerando Isso aí Além do que Eu penso Que a casa Ela já tem O próprio retorno Independente Do couvert Que é pago Pelo cliente Ela já tem um retorno Tendo músico ali Então a casa Também ela ganha Com isso E os garçons O pessoal da cozinha Recebe Tem que receber Dos 10% Não é? Então O couvert Seria uma espécie De comissão Do músico Exatamente E além disso A casa deveria Proporcionar Um valor Um piso Uma coisa Básica Para garantir E mais o couvert Só que infelizmente Não é assim Que eles entendem É coisa de negócios Vamos esperar Que o próximo modelo Venha contribuir Um pouquinho mais Para a gente Que está fazendo Cantando lá De 3 a 4 horas Por noite Não é? É verdade? É verdade É um tempo grande Que a gente fica Um período grande É desgastante Então Vamos cantar Mais alguma coisa Para nós? Vamos lá Vamos lá Pode ir Vamos mandar aqui Uma bossa nova Pode ser? Opa Sou louco Por causa de bossa nova Eu sei Então Tem uma canção Que eu gosto Sempre de Tocar nas aberturas Das minhas apresentações Que é o grande Corcovado Tom Jobim Isso aí Um cantinho Um cantinho Um violão Esse amor Uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo Pra sonhar Da janela Ver se o corcovado Redentor Que lindo Quero a vida Mesmo assim Com você Perto de mim Até O apagar Da velha chama E eu Que era triste Descrente Descrente Desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é Felicidade Meu amor Larauê 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 E eu Que era triste Descrente Descrente Desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é Felicidade Meu amor Larauê 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 Que maravilha Tom Jobim Vinícius de Moraes É, muito bom, né? Não se faz mais coisa como isso, né? Ah, não se faz, né? Aliás, você me fez lembrar agora de um comentário que eu fiz na última live nossa É nós no Canto do Samba Nós temos a nossa live, né? Vou aproveitar o canal Vou divulgar aqui Assim já fica freguiça Oh, legal, legal É, toda Geralmente toda sexta-feira às 19h30 Né? Na página do Grupo Canto do Samba É, do Facebook Tá bom? E todos estão convidados Obrigado Sexta-feira estarei lá Ouvindo e Curtindo vocês Mandaria um salve especial para você Maravilha Ô, Celso O nosso tempo aqui é curto Infelizmente Porque eu gostaria de ficar batendo papo com você aqui Assunto tem para dias de papo, né? Você sabe disso E a gente tagarela, hein? Pois é E se deixar que tagarela a gente vai ficar a tarde inteira Não é? Mas é E é muito bom Mas você vai voltar aqui, eu tenho certeza disso Para a gente fazer outros programas Que histórias você tem de montão para contar E boas histórias Eu queria que você falasse da sua participação na escola de samba, né? Você Oriundo do boneco, né? Ah, sim Eu sou cria lá do Campinho, né? E eu tive a honra de ter um samba meu gravado por você É, e eu tive a honra de gravar esse samba assim Olha, sem sem querer fazer média Flávio Eu sempre falo isso para as pessoas Eu vivo o carnaval desde lá do início dos anos 70, né? Vivo assim mesmo de me envolver e tal, né? E conheço um pouco do passado do carnaval Olha, esse samba do Jorge Amado que você fez é um dos sambas mais lindos de todos os tempos com certeza E você gravou muito bem Obrigado A época que eu era cantor de samba em redo, né? A época que eu era negão Na época que o pessoal deixava dava espaço para o pessoal de Guará, né? Pois é, pois é Eu não me conformo isso, eu vou morrer falando Essa história da invasão carioca do carnaval de Guaratingatá foi péssimo para a gente Acabou com o carnaval Acabou o carnaval Acabou O pessoal diz Não, porque valorizou o carnaval Não valorizou nada A época melhor do carnaval de Guará foi a época de 1976 até o princípio dos anos 90 onde o artista de Guaratingatá tinha vez É, quem fazia o carnaval era nós aqui de Guará Era na música era na alegoria era na bateria Tinha tudo Nos destaques Agora Até madrinha de bateria veio de fora Você acredita que eu descobri um tempo atrás que até arritmistas andaram trazendo de fora? Eu sei Absurdo, né? Absurdo Mas não adianta falar Eu já falei É malhar em ferro frio Aí fica o protesto, né? Fica o protesto Mas vamos lá Toca pra gente Relembrar, então? Vamos relembrar Vamos lá Vamos ver aqui se a memória se a memória não falha A fé não costuma falhar Ah, então Então vamos lá Então vamos lá Vou levar mais de mansinho, né? Ah, sim Mais gostoso Bem de ano, né? É Jorge Amado Da Bahia De Xangô E Oxóssi Das radeiras Dos mistérios Dos princípios Do Brasil Na avenida Este ano Os bonecos Com alegria Sua obra Vem contar Contos consagrados Gabriela Tão bonita Cacau E Dona Fro Falam da história Mais pura Dessa gente Que na terra Mil raízes Espalhou Oh 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 Jorge Amado Que é o Pá de Xangô Oh 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 Jorge Amado Saravago A festa do Bonfinho Pei Lourinho A Bahia É senhora Lá do Gantuá Oh 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 Jorge Amado Que é o Pá de Xangô Lê, 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 lê Oh 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 Jorge Amado Saravago Agô Oh Oh Jorge Amado Que é o Pá de Xangô Oh 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 Jorge Amado Saravá Agô Agô Ahê, garoto Muito obrigado Você canta muito bem esse samba aí Obrigado Esse e outros sambas, né? Obrigado Celso, foi uma satisfação enorme, rapaz, receber você aqui E eu quero que você prometa pra gente uma nova vinda aqui Pra gente conversar mais um pouco Bater esse papo gostoso e escutar essas coisas bonitas Que você toca com uma tremenda competência Muito obrigado, eu fico muito orgulhoso de tê-lo recebido aqui no nosso canal E eu quero também deixar aqui um pedido pra vocês se inscreverem no canal do Celso Que o link vai estar aí no vídeo E no nosso também, pra gente continuar melhorando cada vez mais Celso, pra suas despedidas Beleza, olha, muito obrigado Flávio Olha, se você ficou lisonjado de me receber Eu tô duplamente lisonjado de ter sido convidado Foi bom pra você? Então foi bom pra mim Oh, maravilha E com certeza, volto quantas vezes você ia me chamar Ah, mas vou chamar Pode ter certeza que vou chamar Chamou, eu sou facinho, facinho Chamou, eu tô aqui Tá bom? Muito obrigado Olha, quero, antes de encerrar aqui Eu quero aqui te entregar uma pequena lembrança Oh, rapaz Esse aqui é um cartão de comemorativo dos sete anos do grupo Canto do Samba Maravilhoso o grupo, maravilhoso Obrigado E aqui um CD, Flávio Esse CD é um CD demo que eu fiz com algumas canções de barzinho, né? Que é estilo barzinho O samba que eu gravei do Jorge Amado que a gente acabou de cantar está aí também nesse CD Ah, e você sabe que eu não tinha ainda, né? Ah, não? Não, eu escutei na tenda do samba do Beto Ah, então agora você tem Agora você tem Agora você tem Agora você tem Imagina Muito obrigado mesmo Prazer, viu? Muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores aí, né? Do canal E curtam bastante, né? O canal aqui tá chique demais, né Flávio? Pois é, tamo trabalhando Um abraço pro Luiz Augusto, né? Luiz Gustavo Desculpa, Luiz É, Augusto, né? Flávio Augusto saiu meio torto aqui Não, tudo bem Luiz Gustavo Meus amigos, muito obrigado por mais essa audiência E até o próximo programa, se Deus quiser Que, aliás, será no próximo sábado Com a apresentação da Sônia Santos e do Edson Esposo dela Uma tarde de samba, de bate-papo Que vai ser muito gostoso Até lá e um abraço E até o próximo sábado